Olá, queridos! Pastor Edmilson aqui mais uma vez, passando para deixar aqui aquele recado rápido que todas as manhãs eu faço questão de abrir aqui a Bíblia, ler aquele versículo, trazer para você rapidamente, em dois, três minutinhos, alguma coisa da parte de Deus, uma revelação, uma direção, um simples versículo para a transformação da sua vida em nome de Jesus. E por esses dias, como eu tenho falado, e eu estou no livro de Salmos, está aberto aqui à minha frente, e eu queria ler com você o Salmo 17, Salmo 17, versículo 17, capítulo 17, versículo 17. Diz assim, em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Esse é o verdadeiro amigo. Recentemente eu falava na igreja daquela linda amizade que surgiu entre Davi e Jônatas, o príncipe, o filho do rei Saul. A Bíblia fala de uma amizade tão bonita que diz que o coração deles ali se ligou. Foi uma coisa linda, uma coisa bonita. E eu comentava com a igreja que ali foi uma amizade dirigida pelo Senhor, algo tão rápido, porque nem sempre as amizades elas nascem assim tão rápido, né? Porque às vezes ela precisa ser provada, principalmente pelo tempo. E uma das provações da amizade é essa. Olha que lindo aqui. Em todo o tempo ama o amigo. Quem é amigo de verdade, quando você é amigo de alguém, ou quando você tem uma amizade nesse nível, isso é maravilhoso. Que é uma amizade que te ama o tempo todo, né? Em qualquer momento da vida, eu costumo falar que geralmente as pessoas, elas nos amam quando a gente está num momento bom, né? Mas quando a gente está num momento ruim, às vezes as pessoas não conseguem nos amar. Por quê? Porque o que é o amar? A Bíblia fala que o amor é sofredor, né? Amar é isso. Amar é você estar com aquela pessoa num dia bom, estar com aquela pessoa num dia mau, procurar compreender aquela pessoa, aquele seu amigo, né? Tem amigo que às vezes, né? Quando você tem um amigo verdadeiro, às vezes você sabe que aquele não é o bom dia pra ele. Às vezes ele vai ser até um pouco áspero com você. Às vezes ele não vai querer. Você vai ligar, não vai atender aquela ligação. Mas você vai entender. Poxa, é um dia mau, um momento difícil. Você não vai ficar com raiva dele. Porque em todo o tempo, a Bíblia diz, em todo o tempo, em todo momento, você ama o seu amigo e ora a Deus para ter amigos dessa forma. Aí ele vai dizer, olha, nesse nível de amizade, diz, olha, em todo o tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Eu acredito que aqui são provadas as verdadeiras relações de amizade, né? O amigo verdadeiro, né? Ele é moldado, ele é feito, o amigo verdadeiro, ele é feito aqui, ó. Ele é feito nesse momento da angústia, né? Falo pras pessoas que quando tá tudo lindo, quando é festa, a gente tá rodeado de amigos. Mas quando a coisa aperta, todo mundo vê isso no dia a dia, né? Em todas as áreas da sociedade. Quando a coisa aperta, aí fogem, né? Várias pessoas, mas o verdadeiro amigo tá ali na angústia, tá do seu lado. Tá chorando contigo. Às vezes ele não vai, na maioria das vezes, ele não vai poder te ajudar, não. Mas ele vai tá ali com você. Se for necessário, ele diz até o seguinte, olha, se for pra morrer junto, nós vamos morrer junto. Se for pra sofrer junto, nós vamos sofrer junto. E depois, quem está disposto a sofrer junto, aí tem sim essa liberdade, né? Ou esse direito de depois participar da honra com você. Isso é maravilhoso, tá bom? Então, é simplesmente, né? Como eu disse, é um provérbio que eu quero deixar pra você. Analise bem e ore a Deus para que você seja amigo desse nível e para que você tenha amigos também nesse nível, né? Que em todo o tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão, tá bom? Então, esse é o simples recado que tenho a você. Agradeço que você ficou comigo até aqui. Você poderia, porventura, dar um like nesse vídeo. Você que está aqui pelo YouTube, dá um like que eu vou ficar muito feliz porque vai ajudar esse vídeo a caminhar um pouquinho mais pelas redes. Se você puder compartilhar nos seus status, poxa, vai ajudar bastante mesmo. E você que está pela primeira vez, se você puder se inscrever e ativar as notificações, sempre que eu entrar por aqui, você será notificado também, tá bom? No demais eu te agradeço e amanhã eu volto ou nós nos encontramos em qualquer momento desse, trazendo pra você o provérbio do dia.